Quando você vai deslizando aqui o feed do Instagram, você vai notar que aparece algumas publicações que aparecem isso aqui, sugestões para você. Isso aqui vai de acordo com o seu interesse, basicamente o algoritmo do Instagram vai lendo aí o que você mais se interessa e vai sugerindo aí cada vez mais aqueles conteúdos que mais tem a ver com você. Só que há uma possibilidade de você restringir isso. Talvez o Instagram comece a recomendar algumas coisas para você que não é do seu agrado. E se você quiser restringir, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no seu perfil, vai vir aqui nesses três traços, vai vir em configurações de privacidade, vai vir aqui em sugestão de conteúdo, vai vir aqui em palavras e frases específicas e aqui você vai adicionar as palavras que você não quer que apareça para você. Por exemplo, você não quer receber conteúdos de fofoca. Aí geralmente os conteúdos de fofoca tem hashtag fofoca, alguma coisa assim. Aí basta você adicionar, aí fofoca. Aí botar um underline aqui. Aí você não quer receber conteúdos de uma pessoa específica ou de um programa, por exemplo, BBB. Quando está saindo BBB, aparece um monte de recomendação de postagem. Aí você inclui aqui, BBB, vírgula. E assim sucessivamente, você vai adicionando e colocando vírgula em tudo aquilo que você não quer que apareça mais para você, que o Instagram sugira mais para você. Aí feito isso, é só apertar em concluir e pronto. Se você quiser editar, é só vir aqui novamente, certo? E adicionar novamente as outras palavras que você não quer que seja inclusa, beleza? Aí pronto, automaticamente o Instagram não vai mais recomendar conteúdos que tenha essa hashtag ou essas palavras.